Tudo bem, Paulo Francisco, amigos da Band News, já está chegando por aqui o técnico Marquinhos Santos se posicionando na sala de imprensa da equipe visitante no estádio Alfredo Jacone para essa entrevista. Marquinhos, primeiro, parabéns pela vitória, parabéns pela estreia, o que dá para avaliar desse resultado, além também, claro, de ser um confronto direto, mas um jogo fora de casa contra um adversário que vinha crescendo e vem crescendo também na tabela. Boa noite, jogo extremamente difícil, eu sei da dificuldade que é jogar aqui em Caxias, jogar contra o Juventude, contra essa torcida, porque eu já estive a favor, já tivemos grandes conquistas aqui nessa casa, então entendendo mais ou menos o cenário, apesar do pouco tempo, foram apenas dois treinos, a gente montou duas estratégias, acredito que o Juventude foi superior no primeiro tempo, em pós de bola, em número de cruzamentos, finalizações, mas nós soubemos controlar o jogo até para que eu pudesse, no intervalo, fazer a segunda ação, taticamente falando, que nos levaria, ou que poderia nos levar e nos levou, à vitória. Então a gente o fez no intervalo e aí eu parabenizo o elenco, parabenizo os atletas que confiaram naquilo que foi proposto, apenas dois dias, que acreditaram naquilo que foi feito no dia de ontem, no dia de anteontem e no intervalo do jogo, para que pudesse escolher o resultado importante, mas ter os pés no chão, ter a tranquilidade, o campeonato é longo, uma vitória boa contra o confronto direto, contra uma equipe de confronto direto, mas ter equilíbrio para que se possa dar continuidade durante a competição. Dentro das estratégias, Marquinhos, tirar um pouco o espaço da saída do Juventude, foi uma situação que você observou e que você conseguiu colocar em prática e como é que avalias isso? Nós treinamos, sabemos da qualidade da primeira e segunda fase de construção por parte do Juventude e tentamos sim subir a estrutura, marcando em bloco alto e o fizemos. Aí é claro, é mérito do Juventude, mérito do trabalho do Carpini, que vem realizando um grande trabalho e em situações conseguir sair desse encaixe, tendo um desencaixe, aí a gente ajustou no intervalo onde esperavam que nós pudéssemos continuar e em marcação em bloco alto nós trouxemos estrategicamente uma marcação em posição sem troca de peça, só um reajuste ali tático para que pudesse controlar o jogo um pouco mais e tivesse as ações para a conquista da vitória. Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. Qual foi a conversa ali com o Carpini durante o jogo? O senhor recebeu a carta amarela? O Carpini também? O que aconteceu naquele lance? Boa noite. Uma satisfação estar falando com vocês novamente. Um abraço a todos. Não sei quem está lá no controle, mas um abraço a todos. Meus companheiros que tivemos atualizar dois anos aqui e vocês sempre me respeitou, vocês sempre me respeitaram, melhor dizendo. Então, uma satisfação estar falando com vocês. Não, ali é uma situação de jogo. O Carpini é um grande treinador. Acho que já vem demonstrando os trabalhos que tem feito. O Carpini tem tudo para ter uma sequência de carreira linda, né? Mas ele está começando, ele está iniciando essa profissão. Então, tem que ter um pouquinho de equilíbrio. Acho que falar com um jogador adversário não é bacana. Acho que tem que ter um pouquinho mais de controle emocional. Foi o que eu falei para ele, que ele entrou em atrito com o parede. O parede pode ter falado alguma coisa. Eu cobrei o parede no momento que eu o vi. E o Carpini continuou retrucando, xingando, falando palavrão. Acho que não cabe isso. Acho que o momento, não só no futebol, mas socialmente falando, do Brasil, do país, acho que tem que ter calma. A gente tem visto muitas situações aí nos estádios que levam à violência. E aí a gente tem que ter esse respeito, esse controle. E foi o que eu falei, Carpini. Calma, cara. Fala com o teu jogador, deixe que o meu falo. Aí, do nada, ele temperou de certo que nós estávamos vencendo a partida. E aí ele acabou perdendo o controle, né? E começou a xingar, começou a esbravejar. Acho que sem necessidade disso, perdeu o controle. E aí o árbitro veio, acho que certíssimo. Ele me advertiu, acho que não é um exemplo a ser feito, né? Para aqueles que estavam acompanhando o jogo pela TV aqui no estádio. E aí ele continuou descontrolado, acho que chutou os copinhos, continuou xingando. E o árbitro, acho que o Léo foi coerente com a expulsão, pela falta de coerência e respeito por parte do Carpini. Mas, volto a dizer, é um grande treinador, tem tudo para ter uma carreira linda, mas ter os pés no chão, ter o controle emocional, porque está começando ainda, né? Acho que subiu um pouquinho a cabeça, mas é um grande treinador. O senhor só fala com essa palavra. Ok, então, o técnico aqui... Agora a gente vai começar a coletiva... Agora a gente vai começar a coletiva... A primeira pergunta... Roberto Barolil, da Rádio Difusora. Você praticamente não mudou o time para essa partida, somente a entrada do Igor Henrique. O que foi o teor da conversa com os jogadores para que o Vila voltasse a vencer? Bom, como eu falei, o Vila vem realizando uma grande competição. E aí, claro, consequência daquilo que foi trabalhado pelo Claudinei, né? Eu pego uma base muito bem estruturada. Então, a gente vai colocando alguns ajustes, algumas situações do meu modelo de jogo, daquilo que eu gosto como futebol. É normal, é natural, cada treinador ter a sua visão, mas quero enaltecer o trabalho do Claudinei. E chego num ambiente, pelo Presidente Hugo, pelo Frontinei, né? Pelo Wagneri, muito bem controlado. E um vestiário em que os atletas demonstraram, nesses dois dias de treinamento, o brilho no olhar. Aquilo que, para ser Vila Nova, precisa, é garra, é determinação, é a vontade de vencer. E eles demonstraram isso. Então, eu senti confiante para executar, apesar de apenas dois treinos, aquilo precisava ser realizado. E aí, é mérito dos atletas. E agradeço, né? Porque confiaram naquilo que foi proposto, duas ações e estratégias diferentes. E eles executaram ambas e foram merecedores do resultado com a vitória. Agora a pergunta do Alexandre Ferrari, do Jornal Popular. Parabéns pelo resultado na estreia. Antes de hoje, o Vila Nova só tinha marcado um gol por meio da bola parada. Hoje foram dois. Nos poucos treinos em contato com o elenco antes do jogo, o senhor procurou fazer algum ajuste nesse momento do jogo? Nós trabalhamos ontem, né? Incansavelmente, fizemos um treino exaustivo de bola parada. Algumas ações pré-determinadas já, executadas. Inclusive, na questão do segundo gol, nós trabalhamos a movimentação. Trabalhamos a questão de distribuição dentro da área. E fomos premiados pelo trabalho realizado. Mas mérito não só da batida, mas os atletas. O Igor, que foi muito feliz na entrada, em atacar a bola. Então, acho que os atletas estão de parabéns por aquilo que realizou nos dois trabalhos, nos dois treinamentos. E colheram o fruto do trabalho. Agora a pergunta do Pedro Henrique Geninho, da Rádio Bandeirantes. Marquinhos, o futebol do segundo tempo de imposição, marcação e pressão é o futebol que você quer pro Vila nessa retomada do campeonato? Parabéns pela vitória. É próximo, é próximo disso. Acho que é algo que vai ser estruturado, reestruturado, os ajustes a serem executados. O primeiro tempo que a gente sabia da dificuldade, o antigo padrão. Aí um ajuste tático, sem mudar peça, que a gente fez ali um remanejo tático e que os atletas entenderam. Realizamos isso no trabalho de sexta-feira lá em Goiânia e o trabalho de ontem realizado em Porto Alegre. A gente conseguiu fazer alguns ajustes, mais verbalmente mostrando em vídeo. Aí a gente conseguiu identificar e eles compraram a ideia e é mérito do grupo por ter executado e colhido o resultado. Agora a pergunta do Paulo Massatti, da Brand News. No primeiro tempo, o Vila Nova não finalizou e sofreu defensivamente. Já no segundo, a postura foi outra e o Vila fez dois gols. Qual foi a orientação no intervalo? O que você entendeu que não estava dando certo? Olha, quando o treinador chega na equipe, é claro que é o meu perfil. Até porque não tivemos tempo hábil para ser executado o trabalho tático, o qual eu gosto, o modelo que me agrada. Mas eu dei continuidade porque eu sei que é um caminho a ser seguido, que eu confio. E quando o Frontier me ligou de madrugada, eu sabia que poderíamos fazer algo bacana. Já começamos, o primeiro passo. E nesse momento eu entendi que era para permanecer dentro do modelo e fiz um ajuste no vestiário de posicionamento para que pudéssemos voltar melhor, mais encaixado, e dando menos espaço ao adversário e promovendo uma melhor qualidade de jogo. Agora a pergunta do José Roberto Silva, da ACPN. Os gols saíram de bola parada. Teve tempo para treinar essas duas jogadas? Teve. Fizemos, como eu falei anteriormente, exaustivamente um treino de bola parada ontem. E aí eu agradeço aos atletas, por mais do desgaste que se tem em função da viagem longa, em função de toda dificuldade, da sequência de jogos, mas os atletas entenderam. Treinaram num ritmo forte, numa intensidade alta, e a bola parada no treino de ontem foi fundamental para que colhe os resultados no jogo de hoje. Agora a penúltima pergunta do Igor Ferreira, do Mais Esporte. No jogo de hoje, você retornou o esquema com quatro atacantes no Zona Nova, sendo dois centro-avantes, o que vinha dando certo. Você já havia utilizado esse esquema antes e pretende manter essa formação? Já utilizei, inclusive no jogo que levou a América, a Libertadores, não utilizei dois atacantes diários, utilizei três. Para quem recordar um pouquinho, no jogo lá no Paraguai contra o Guarani, nós estávamos perdendo o jogo por 2x0, ou havíamos perdido em casa por 1x0, e na somatória 3x0 para o Guarani. Mas havia treinado durante a preparação essa situação. Eu jamais vou cobrar os meus atletas daquilo que não é trabalhado, e não farei aquilo que não for treinado. Então nós treinamos a situação e fomos premiados com uma vitória, feiada por 3x2, e nos pênaltos colocamos o América na Libertadores. E aqui também, nós treinamos as condições que foram realizadas hoje no treino, apesar do pouco tempo de treino, a gente treinou todas as ações que foram executadas e os atletas foram muito felizes na execução e colheram um belo resultado fora de casa. Agora a última pergunta do Fabiano Rato da Arena Esporte Total. Hoje a vitória voltou a acontecer pelo lado do Vila Nova. Você já acompanhava o Vila nesse brasileiro e esperava uma resposta rápida, positiva? O treinador, quando ele não está empregado, ele passa a ter como seu melhor amigo o sofá de casa e o segundo melhor amigo o controle da TV passando pelos jogos, né? Para que possa acompanhar, e eu sou um treinador que gosta de estudar o futebol, então eu tenho as minhas anotações de todos os equipos da Série B e também da Série A. Então eu faço esse estudo, eu faço as anotações, eu tenho esses arquivos, né? E sabia, como eu falei anteriormente, quando o Frontino me ligou, quando o Presidente Hugo me ligou, quando eles me ligaram eu sabia que nós podemos sim realizar um trabalho de excelência, um passe de cada vez, ainda é um início de retorno, tem muita coisa a acontecer, é ter os pés no chão, ter equilíbrio. Agora, precisamos do nosso torcedor presente conosco, né? Acho que chegou a hora de manter essa sinergia do torcedor, independente de qualquer coisa, apoiar a nossa equipe, apoiar os atletas, apoiar essa direção, comparecer no gol, vamos fazer continuar o ferver, ainda mais o caldeirão. Vamos fazer o gol, a nossa fortaleza, não vamos poder perder ponto lá, é precisão do torcedor com o 12º jogador, então essa sinergia, vamos transformar isso em positividade. Em circunstante, qualquer resultado, acho que seja ele vitória, empate ou derrota, deixa para se manifestar do lado positivo ao final de uma partida, mas enquanto jogaram os 90 minutos, vamos apoiar esses atletas, porque eu tenho visto muita entrega por parte deles, por parte da direção, e me comoveu esses dois dias a maneira como eles estão mobilizados para colocar o Vila num patamar de alto escalão. Marquinhos, vai ter mais tempo a partir de agora, né? O quanto que também facilita isso, ter esse tempo, mas com a tranquilidade de quebrar uma sequência que não vinha positiva, ter essa vitória, para conhecer ainda mais esses jogadores que tu falas, que já estava acompanhando? É importante, importante o início de trabalho, né? Iniciar sempre com uma vitória, dar tranquilidade, dar confiança, e os atletas acabam acreditando ainda mais naquilo que está sendo proposto. Então, acho que apesar de não ter uma semana aberta, mas retornamos ao final do dia amanhã, né? A Goiânia é um tempo curto, o jogo já é sábado, então parece ser um tempo maior, mas são três sessões de treino, mas sessões que a gente vai saber utilizar e aproveitar bem para buscar evoluir a equipe de um jogo para o outro gradativamente, né? Não é achar que nós somos a melhor equipe, mas é entender a nossa carência, entender as nossas dificuldades, as nossas adversidades, fortalecer aquilo que está sendo positivo, e corrigir aquilo que precisa ser corrigido do lado negativo da equipe. Valeu, obrigado Marquinhos. Paulo, cerrando aqui a entrevista do técnico do Vila Nova, depois da vitória aqui no estádio, Alfredo Jacone, a Band News acompanhando Vila, quem Caxias do Sul?